Oh, 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 incendeia, oh, 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 clareia Oh, 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 incendeia, oh, 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 clareia Como por encanto aconteceu, um amor assim nunca senti Deu um zum 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 no coração, quanto eu te vi Peço por favor não diga não, tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou já Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que nosso amor já é E aí, Pierre? Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que nosso amor já é Com você não quero só ficar Quero você pra namorar Com você não quero só ficar Xalalalala, xalalalala, quero você pra namorar Como por encanto aconteceu, um amor assim nunca senti Deu um zum 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 no coração, quando eu te vi Peço por favor não diga não, tudo que eu tenho é pra te dar Tudo que pedi pra eu buscar Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou já Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que nosso amor já é Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que nosso amor já é Xalalalala, xalalalala, xalalalala Com você não quero só ficar Xalalalala, xalalalala Quero você pra namorar Incendeia Incendeia Clareia Incendeia Oh, 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 clareia Oh, 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 incendeia Oh, 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 clareia